Fala galera, tudo bem com vocês? Sou Alegria, nossa aula de número 9, nossa nona semana de conteúdo e nessa semana a gente vai falar um pouquinho de fontes energéticas no Brasil. Olha aí, assunto importante, legal de discutir, tem bastante coisa, bastante novidade em uma aula que a gente vai tentar trazer para vocês o que é mais importante de lembrar quando a gente fala de energia no Brasil, tudo bem? Então bora lá. Para começar a falar de energia no Brasil, nós temos que lembrar o seguinte, a diferença entre matriz energética geral e a matriz energética elétrica. do Brasil, tá? O que eu quero dizer? Matriz energética geral, que é esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, é o todo, né? Toda energia utilizada e usada no país, tá? Então é a energia do petróleo e seus derivados para movimentar gasolina, diesel, né? O etanol, tudo, tudo que a gente consome de energia. Pode ser energia para motorizar combustão ou pode ser energia elétrica. E partindo dessa ideia, nós temos uma divisão bastante interessante de uso de energias no Brasil, né? Olha isso aqui, ó. A grande maior parte de energia gasta no Brasil tem origem de derivados fósseis do petróleo. Isso aqui, galera, hoje em dia isso aqui é visto como um empecilho, como um problema, né? Por dois motivos básicos. O primeiro motivo é ambiental, né? Há uma pressão enorme, um grande esforço para se reduzir a dependência de fósseis na economia global. A Europa vem fazendo um trabalho interessante, se liga na Europa, tá? Se liga em geografia geral e energia, tá? A Europa está prometendo aí para a década de 2030 zerar, presta atenção, não estou falando diminuir, não. Estou falando zerar a produção de carros, a motor a combustão. Você pensou? Só carro com motor elétrico, 100% elétrico, né? Alguns países estão em 2034, enfim, a década de 2030 é a ruptura do fim dos carros produzidos a motor a combustão na Europa, né? Isso é bastante importante. O Brasil está bem para trás nesse cenário, mas bem para trás. Se você é um indivíduo que tem dinheiro, visionário e fala, eu quero ter um carro elétrico no Brasil, você vai se frustrar. Por quê? Porque se você tem o seu carro elétrico aqui, você vai ter um problema de rede de abastecimento, só você vai abastecendo a tua casa. Ou então, você está em São Paulo, no eixo Rio São Paulo, ali tem algumas estradas que tem alguns pontos de recarga, né? Ainda as autonomias de baterias de carros elétricos são limitadas, né? São o quê? Quando muitos 400 quilômetros em zona urbana. Então, você sai de uma cidade para outra, fica difícil, né? Então, a gente ainda está para trás nesse cenário, mas é um cenário que deveria ser presente, mas para o Brasil vai ser um futuro. A gente precisa diminuir a queima de combustíveis fósseis, principalmente em motores de carros, tá? E caminhões e tal. Uma grande saída que é interessante se pensar são os caminhões de, por exemplo, sabe aquele caminhão que fica entregando verdura em mercadinho, mercadinho? Sabe o caminhãozinho da coca que fica entregando coca lá no boteco da esquina? Então, será que esses aí não davam para ser elétricos, né? O caminhãozinho pequeno de uso urbano é uma saída. Então, isso é uma perspectiva. Será que os ônibus coletivos não poderiam ser elétricos, né? Então, isso é uma saída para ajudar a reduzir essa dependência aqui, beleza? Outra parte do petróleo consumido no Brasil, tá? Vai bastante também, uma parte significativa na produção de energia elétrica. Isso também é outra questão bastante delicada, né? Então, a gente sabe que o petróleo, né? Ele vem diminuindo sua demanda para combustível para energia. O petróleo tem mais de 100 utilifins, enfim. O petróleo serve para fazer muita coisa, mas para a energia, o petróleo, a tendência é reduzir a sua necessidade. Tudo bem? A cana, né? A cana é interessante, os derivados da cana, 18% da matriz brasileira. Ela é interessante que produz o nosso etanol, que é misturado na gasolina, né? Então, todo carro a gasolina no Brasil, ele já é, por natureza, bicombustível, né? Porque pela legislação, isso vai variar do ano, você pode ter até 27% na sua gasolina de álcool, de etanol, né? Então, se eu comprar um carro 100% na gasolina, só por ele estar no Brasil, ele já tem que ser bicombustível, que quase 30% está com etanol. Então, o etanol acaba tendo um papel importante também nos motores a combustão, né? Isso gera uma pressão no campo também, que tem que ser vista com cuidado, né? É importante a gente pensar quanto de água eu gasto para produzir um litro de etanol. E aí, será que o etanol, ele é tão mais limpo que o petróleo, assim? É uma questão interessante, né? Se eu considerar só a queima, é óbvio que o etanol polui muito menos quando você queima. Mas e para produzir um litro de etanol e um litro de gasolina? É uma coisinha aí que tem que fazer cálculo, tem que sentar e pensar, né? E aí, as pessoas estão pensando isso? Os gestores estão pensando isso? Enfim, é uma questão delicada que precisa ser pensada. Aí vem a energia hidráulica, né? 12,4%, né? Só que a energia hidráulica aqui no Brasil é importante, vocês lembraram o seguinte, ela é basicamente produzir energia elétrica, que a gente vai falar daqui a pouco. Gás natural, 12,2%. Gás natural é muito em termos elétricos, energia elétrica. E outros fins, como indústrias que precisam de muito calor, combustível para alguns carros. No Rio de Janeiro ainda usa muito gás natural, né? Gás natural veicular, né? Aqui em cidades como Campo Grande, onde o gasoduto está bem presente, houve uma expansão depois de uma retração forte do uso de gás como combustível para carros. Aqui vem outros, né? Lenha, carvão vegetal, outros renováveis, solar, eólica, né? E a nuclear, bem pequenininha na participação geral. Beleza? Então repara que a matriz energética do Brasil, apesar de ter muitas possibilidades, ela ainda infelizmente está muito, muito dependente do quê? Do bom e velho petróleo e seus derivados. Então isso é uma questãozinha delicada que precisa ser revista. Tudo bem? Bora lá então? Observe aqui, vamos falar um pouquinho do petróleo, já que a gente está falando de petróleo, vamos falar mais de petróleo, tá? O petróleo, né galera? O petróleo no Brasil ele é produzido assim, ó, a gente chama de offshore, já ouviu falar a expressão offshore? O que que significa offshore? Fora do continente, porque é no mar. Então o que que é petróleo offshore? É esse aí que você está vendo a foto, tá? São plataformas que produzem alto mar, tipo aqui na Bacia de Campos, essa imensa plataforma, uma gigantesca, né? O petróleo é importante dar um gancho para geral, né? Que ele é um produto que a gente acaba tendo três coisas a serem pensadas nele. Primeiro, quem são os grandes consumidores? Segundo, quem são os grandes produtores? E terceiro, quem são as grandes reservas? Então nem sempre a maior reserva é a maior produção e nem sempre a maior produção é o maior consumo, né? Então eu tenho pais, por exemplo, como a Venezuela, com a maior reserva, mas está longe de ser o maior produtor, o maior produtor está sempre ali na Rússia, na Arábia Saudita, né? E às vezes Estados Unidos. E tem os grandes consumidores como China, Japão e o próprio Estados Unidos, Alemanha e Índia. Então em função desses três itens, produção, reserva e consumo, não coincidirem os países, tá? Só de vez em quando coincide dois desses, significa que rola muitas e muitas trocas e um comércio intenso, tá? Sobre relacionado ao petróleo, tá? Então isso gera um imenso e um gigantesco comércio global de energia em forma de petróleo. E quando a gente está negociando matéria-prima, você vai usar esse termo aqui, ó. Olha aqui, ó. Commodity. Toda vez que a gente fala commodity é matéria-prima, tá? Negociado na Bolsa de Valores. Vou até anotar aqui em cima para vocês, tá? Commodity, tá? Commodity, nada mais é que matéria-prima, tá? Negociada na Bolsa de Valores. Então no caso, o principal commodity energético, obviamente, é o petróleo. Belezinha? Vamos dar uma olhada na situação do petróleo aqui no país? Olha aqui, ó. Olha o nosso litoral. Como que é o nome dessa parte azul maravilhosa aqui que a gente tem? Isso, é a Amazônia Azul Brasileira, que é a junção do mar territorial com a zona econômica exclusiva. exclusiva. Não esquece isso, meu caro. Você já estudou isso comigo. ZE, tá? Mais mar territorial. Beleza, gente? Beleza? Garotos e garotas, mar territorial e ZE acompanha a nossa Amazônia Azul. Tudo bem? Essa área gigantesca que nós temos de oceano. E é aqui que a gente tem as principais reservas de petróleo. Desculpa, as maiores reservas que são utilizadas para a produção. E o grande destaque está aqui, ó. Tá vendo? Bacia de Campos e Bacia de Santos. Tá vendo aqui, ó? Que vai no litoral lá do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina. Tá? Então, presta atenção, galera. As principais bacias de produção de petróleo no Brasil. Campos e Santos. Vão ali da região do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina. E é nesta região que se achou o famoso pré-sal que a gente vai falar daqui a pouco. Outra região bastante importante de produção de petróleo. Região aqui, ó, que era a região do Recôncavo Baiano. Lembra que eu falei em industrialização pra vocês do Recôncavo Baiano? Por aqui, antes, a gente tinha bastante produção de petróleo, tá? Porém, essa principal produção migrou pra cá, que tem muito mais petróleo aqui. Qual é a dificuldade do petróleo no Brasil? Tá aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Em alto mar. É mais caro produzir. Imagina, a Arábia Saudita produz no deserto, não tem um oceano pra lidar. Não tem a pressão de 3, 2, 3 mil metros de profundidade pra lidar. Não tem, pô. Tá no seco, tá no chão. É só furar o chão, né? É muito mais fácil. O Brasil tem que chegar no chão do oceano, no chão do mar, pra depois furar. Então, é muito mais trampo, muito mais caro, tá? Mas, mesmo assim, a Petrobras tem tecnologia pra isso. Faz muito bem, diga-se de passagem. Atenção, hein? Presta atenção, a Petrobras é líder em tecnologia de produção offshore. Ou seja, a Petrobras é líder em tecnologia para produzir em alto mar. Você não vai achar uma empresa com o know-how que igual a Petrobras tem no mundo, tá? Quer dizer, parecido você até acha, mas mais é bem difícil, tá? Porque a gente sabe fazer isso muito bem. E tá aqui, ó, olha a área lá da Bacia de Campos e a Bacia de Santos aqui em aumentado pra vocês, tá? E é justamente aqui que tá o pré-sal. O pré-sal, galera, presta atenção. Vamos lembrar aqui que o pré-sal é uma imensa reserva de petróleo que está abaixo da camada de sal. Beleza? Então, ele tá aqui no fundinho, ó, bem aqui no fundinho. Professor, por que que ele tá no fundo se ele é pré? Pré não tá antes? Galera, geologia, você sempre olha de baixo pra cima, tá? As coisas foram formando de baixo pra cima e não de cima pra baixo. Então, significa que o que tá aqui no fundo foi formado primeiro. Por isso é o pré. É porque vem antes. E o sal veio depois. Da onde veio tanto sal? Pô, mais de 100 milhões de anos de oceano deu pra acumular um pouquinho de sal, né? 100 milhões de anos acumulando sal, deu pra salgar bem aqui, né? Então, essa camada de sal endurece, lacrando esse petróleo aqui embaixo e deixando ele um petróleo de alta qualidade. Beleza? Sem ser do pré-sal, a gente produz petróleo aqui no pós-sal, que também era bastante utilizado pelo Brasil. Ainda é, na verdade, tá? Então, o que é mais fácil, é mais raso, é mais barato, enfim. O pré-sal brasileiro foi descoberto, né? Foi estudado em 2006. Ah, 2006, 2007, houve uma grande euforia. Olha uma coisa interessante que eu costumo dizer, né? Olha que massa. Um bando de geólogos chegando pra um bando de executivos e dizendo Ei, executivos, a gente acha, a gente tem estudos que indicam que tem petróleo lá no fundo, tá? A gente nunca viu, nunca fez nada lá, mas a gente acha que nossos estudos indicam isso, tá? Só que tem um porém, pra gente provar, tem que furar. E furar é caro, porque é muito profundo, né? São mais de 5 mil metros de profundidade. E aí, os executivos falam, tudo bem, a gente banca, tá? E aí, poderia furar e não achar nada. Olha a grana que se ia perder, entre aspas. Então, olha, você entende como é importante acreditar na ciência, né? Quando a Petrobras acreditou nos seus cientistas, tá? E bancou os seus cientistas, o resultado foi o quê? Foi colocar o Brasil entre as maiores reservas de petróleo do mundo. Colocar o Brasil, de novo, como um protagonista desse recurso energético tão importante. Pra manutenção não só da nossa economia, mas pra manutenção de um comércio global. Beleza? Óbvio que você deve estar se perguntando. Ah, professor, mas teve vários problemas na Petrobras, né? A gente tem uma crise de preço de combustível, né? Subiu muito e tal, e tal, e tal. E você tem toda a razão. Mas o que produz essa crise nos preços dos derivados do petróleo, nesse, gasolina, diesel, né? Isso tem a ver com políticas de preço, tá? Então, o que a gente não vai abordar profundamente agora, que não é o nosso foco, mas existe políticas de preço para a empresa, para a Petrobras. Existe uma política, existia uma política antes, que era uma política onde o Estado intervia bastante no preço. E quando o Estado intervia no preço, por que ele fazia isso? Porque ele via o combustível, a gasolina, o diesel, os derivados principais do petróleo, como algo estratégico para a sociedade. Sendo estratégico para a sociedade, os preços não poderiam variar muito para cima, porque isso poderia gerar um mal-estar social, que o Estado mesmo deveria, teria problema para arcar. Então, o que o Estado pensava? Vamos manter os preços a valores acessíveis, para a economia ficar circulando, e aí, a arrecadação de imposto compensar a perda, né? Então, lembra que eu falei que a economia nacional que sustenta o Brasil? Então, tá? Só que recentemente, aí nos últimos anos, houve uma ruptura nessa ideia. Houve uma nova política de preços na Petrobras, fundamentado numa lógica que eles chamam de lógica do mercado, um câmbio flutuante, ou seja, mudou o dólar, muda o preço do combustível, tá? Só que essa lógica de câmbio flutuante, geralmente ela é sempre flutuante para cima, e dificilmente ela vai flutuar muito para baixo, tá? Porque aí você tem que pensar o seguinte, imagina que você acostumou a pagar R$4,00 nessa caneta aqui, ó. Faz um ano que você está pagando R$4,00 nessa caneta. Aí, no outro ano, ela subiu para R$4,05, R$4,08, R$4,10. Aí você vai falar, poxa, R$4,10 está caro, aí foi para R$4,15, você está reclamando, era R$4,00, agora está R$4,15. Aí, de repente, o dólar cai, essa caneta cai aqui também, vai cair o preço. Se ela cair para R$4,00, o que você vai pensar? Ufa, barateou para o preço de antes. Se ela cair para R$3,90, você vai pensar, poxa, está mais barato, que bom. Só que, e se a redução, essa variação cambial, criasse a oportunidade dessa caneta ser R$3,00, por exemplo? Você acha que alguém ia vender ela por R$3,00? Não, eu vou vender por R$3,80, você vai achar que ainda é mais barato. Então, às vezes, o preço do combustível rola uma perspectiva nessa ideia. Então, isso, essas políticas de preço produzem uma inflação no combustível, pode produzir uma redução do preço, pode, mas dificilmente vai ser uma redução muito expressiva de uma vez só. Então, isso cria uma mudança bastante interessante na economia do país, que precisa se readequar essa nova política de preços, enquanto a população discute se acha conveniente ou não. Há quem que concorde, há quem discorde, né? E aí, entra o papel, de novo, de pensar o petróleo como um produto estratégico no Brasil, e que precisa ser discutido também no âmbito democrático, beleza? Então, isso acaba gerando muitas questões importantes a serem pensadas e discutidas no país. Belezinha, galera? Ficou claro para vocês? Então, de onde vem a maior parte do nosso petralho hoje? Vem do nosso pré-sal. O pré-sal que é novinho, né? Quem que define os preços do combustível? Políticas de preço criadas pela Petrobras, beleza? Sempre foi assim, professor? Não. Antes, quem definia o preço eram políticas públicas, era o Estado brasileiro que definia o preço. Agora, o preço do combustível é definido basicamente pelo mercado, né? Porque eles chamam de preço definido pelo mercado, ou seja, vai variar muito de acordo com o preço do petróleo no mercado internacional, ou de acordo com o câmbio, ou esses dois fatores juntos. Beleza? Ficou claro para vocês? Então, é isso aí. No próximo bloco, vamos falar de energia elétrica. Até daqui a pouco.